Bom dia a todos, queria em primeiro lugar cumprimentar o senhor, o excelentíssimo senhor Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação de Portugal, queria cumprimentar também o senhor Alejandro Tiana Ferrer, Secretário de Estado da Educação e Formação Profissional de Espanha, o excelentíssimo senhor Mariano Rabonero, Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, uma saudação especial para a professora Ana Paula Labrinho, diretora do Escritório da OEA em Portugal, o excelentíssimo senhor Guilherme Oliveira Martins, aniversário-executivo da Fundação Carlos Gulbenkian, a excelentíssima senhora Rebeca Greenspan, Secretária-Geral Ibero-Americana, a excelentíssima senhora Márcia Donner-Abreu, Secretária de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, queria cumprimentá-los a todos, meus distintos convidados, membros do Corpo Diplomático aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Organização dos Estados Ibero-Americanos, na pessoa do seu Secretário-Geral, pela decisão de organizar esta primeira Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, à qual a comunidade dos países Língua Portuguesa tem a enorme grande satisfação de estar associada. Aproveito para cumprimentar a OEI pelo seu 70º aniversário celebrado este ano e para saudar o fortalecimento da cooperação entre a OEI e a Cplp. Em 2018, a OEI tornou-se a primeira organização internacional a obter o Estatuto de Observador Associado da Cplp, refletindo o potencial de cooperação entre as nossas organizações, o qual estamos empenhados em aprofundar. Saúde também nesta Conferência à participação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, da OEI, instituição veiculada à Cplp, que tem a missão de prestar apoio técnico à Cplp no que respeita à elaboração e implementação de políticas e planos de promoção e difusão da língua portuguesa. Creio que todos coincidimos no entendimento de que a cooperação em matéria de política de língua, sobretudo no caso de línguas pluricêntricas, como o português e o espanhol, deverá beneficiar grandemente da cooperação multilateral, envolvendo o maior número possível de Estados-membros das nossas organizações. Todas as línguas carregam consigo valores, modos de pensar e a herança do universo cultural não se desenvolveram, mas a língua portuguesa é acima de tudo um património comum dos países e dos povos que a usam e que a foram alimentando e valorizando ao longo dos séculos, apropriando-se dela e vivendo-a hoje como elemento central da sua própria identidade nacional. Os nossos dois idiomas contêm, assim, uma diversidade e heterogeneidade enriquecedoras, mas exigentes, que impõem às nossas organizações a responsabilidade de desenharem e implementarem políticas linguísticas cuidadas e eficazes e estratégias de internacionalização concretas e ambiciosas. A defesa e a afirmação do multilateralismo e do multilinguismo e a firme rejeição de qualquer tentativa de hegemonia linguística são por isso essenciais e devem ser reafirmadas no contexto das conclusões destes dois dias de intensos trabalhos. Como todos sabemos, o mundo globalizado em que vivemos coloca desafios às nossas línguas, mas será importante realçar que tantas estimativas sobre a evolução demográfica como a nova realidade da revolução tecnológica e digital oferecem igualmente oportunidades favoráveis à difusão do espanhol e do português. No caso específico da língua portuguesa, o número de falantes ascende hoje aos 260 milhões de pessoas espalhadas por todos os continentes. É a língua mais falada no hemisfério sul e é a quinta língua mais falada no mundo e é também uma das línguas mais usadas na internet e nas redes sociais. De acordo com as mais recentes projeções demográficas das Nações Unidas, o número de falantes de português poderá aumentar para 500 milhões até ao final do século, sobretudo graças ao crescimento demográfico em Angola e em Moçambique, cuja população deverá ascender aos 150 milhões e 140 milhões respectivamente, o que conferirá ao português uma dimensão mais africana, reforçando a sua natureza pluricêntrica. As questões da língua têm hoje uma crescente expressão nos domínios político-diplomático e da geoeconomia, dos negócios, do conhecimento, da ciência, da inovação e da cultura, entre outros, extravasando uma abordagem singida aos contextos da educação e da comunicação. As nossas línguas representam com efeito a matéria-prima de um conjunto de atividades económicas geradoras de riqueza, que incluem o turismo, a cultura, as artes criativas, as indústrias do audiovisual, da televisão e do cinema, a produção editorial, entre outras. E o seu crescente valor geoestratégico e o enorme potencial económico são ainda ampliados pelo contributo insubstituível das diásporas de todos os nossos países, que levam as línguas portuguesa e espanhola a todo o mundo, constituindo-se assim como poderosos agentes de divulgação e promoção dos nossos idiomas. Minhas senhoras e meus senhores, a Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é uma organização jovem. Nasceu em 1996 e nestes seus 23 anos a língua portuguesa tem permanecido como o motor e a matriz identitária da organização. É o cimento da nossa unidade, o elemento congregador e um dos pilares fundamentais da ação diária da nossa comunidade, uma língua que pertence a todos na diversidade com que a usam e a enriquecem. A adoção da língua portuguesa como língua oficial e trabalho em organizações internacionais, especialmente no âmbito das Nações Unidas, é também uma área de grande visibilidade e trabalho constante da Cplp, embora estejamos conscientes que se trata de um desafio de médio e longo prazo, de concretização gradual e que exige um esforço conjunto de todos os Estados-membros da Cplp. Atualmente, a língua portuguesa é a língua oficial ou de trabalho em cerca de 30 organismos internacionais. Na próxima semana, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, irá consagrar o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Trata-se de uma iniciativa que foi apresentada pelos Estados-membros da Cplp e que contou com o endoço de 24 países. É um reconhecimento justo da crescente importância que a língua portuguesa tem vindo a adquirir na esfera internacional e que também se reflete no interesse crescente de outros países e organizações, entre as quais a SEGIP, aqui representada pela sua ilustre Secretária-Geral, devirem fazer parte dos trabalhos da Cplp enquanto observadores associados. Minhas senhoras e meus senhores, pela sua riqueza e variedade, pela pluralidade de culturas que lhe são inerentes, pelos exercícios de interculturalidade que permitem o português e o espanhol, encerram uma enorme mais-valia como línguas capazes de estabelecer pontos e promover a paz e o desenvolvimento. A diversidade e a heterogeneidade que encerram são elementos de poder e do futuro. No ambiente internacional, cada vez mais competitivo e global, as organizações e os Estados, potenciando-se aos espaços da língua portuguesa e da língua espanhola, devem ser capazes de se articular e, no respeito pelas suas diferenças e especificidades, afirmar internacionalmente esta grande comunidade de 800 milhões de pessoas e as nossas duas línguas pluricêntricas. Reitero por isso as minhas salvações e desejo a todos a continuação de excelentes debates. Muito obrigado.